Na voz da família, a fala de dor e de saudade. Uma pessoa boa, trabalhador, entendeu? Ele era ajudante de pedreiro com meu cunhado, meu outro cunhado, Léo. Ele é uma pessoa querida, todo mundo conhece ele, é uma pessoa bem conhecida. O ajudante de obras Kleber Gomes da Anunciação, de 28 anos, morreu num acidente às margens da Rodovia do Sol, na região da Grande Terra Vermelha, no meio da manhã deste sábado. O motociclista ia sentido ponta da fruta, quando se deparou com uma carroça que vinha na contramão. A colisão aconteceu e uma madeira solta na carroça atingiu o corpo de Kleber, que morreu na hora. Socorro até chegou, mas em vão. A motocicleta envolvida no acidente veio parar aqui, mais de 30 metros do local onde aconteceu a colisão. E a carroça que provocou o acidente abandonou o local aqui, logo depois. O cunhado de Kleber é motociclista. Ele conta que por aqui, as carroças transitam todos os dias pela contramão. Um risco de morte que não é medido e nem discutido. Está precisando mais de fiscalização aqui, essa rodovia é constante, passando um monte de carroça aí, tem hora que passa três de vez, contramão aí, os carros têm que desviar. Tchau.